Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria mostrar pra vocês, gente, olha, eu não, tipo, eu não ligo pra perfumes importados, tá gente? É isso, tanto é que meu canal é Silcio Santos, tudo sobre perfumaria nacional, tá gente? Eu não ligo, porém, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado aqui nos perfumes da Jampo, Jampo Gautier, né? Aquele Le Mali, por quê? Gente, eu já falei que esse perfume tem uma parte sentimental pra mim, porque quando eu trabalhava, um amigo meu, que hoje em dia eu não converso mais com ele, perdi o contato, infelizmente, sabe? Na época eu era praticamente apaixonado por ele e ele usava esse perfume. Pensa, tipo, um nome lindo, maravilhoso e cheiroso, sabe? Então aquilo ficou marcado e é um perfume que eu gosto muito, eu acho que traz lembrança de uma época boa, sabe? E é isso, então, eu sou apaixonado por esse perfume e a Jampo acabou de lançar uma versão especial, Pride, pra 2022 e eu meti um louco na cabeça e comprei esse perfume. Gente, eu não acredito que eu comprei esse perfume, porque é caro, é caro, é caro, é caro e eu fui lá e comprei. Ó, vim lá da época cosméticos. Bom, gente, vou abrir aqui então, vamos conhecer? Antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito. Ai, meu Deus do céu, gente, eu achei muito lindo esse perfume. Achei muito lindo, vocês não têm noção. Eu vi, sabe onde que eu vi? A primeira vez que eu vi ele, eu vi lá no Instagram do Bruno Silva. Gente, olha isso aqui. Que linda a lata dele. Linda. Ai, meu Deus. Primeiro de um pouco. Então, vamos abrir aqui, gente, quem quer comprar, eu não tô fazendo propaganda da época com os médicos, mas é só lá que eu vi a venda, tá? Está, se não me engano, R$480. Que linda. Que linda lá. Tá, como que abre isso aqui? Aqui por baixo. Até a pouco eu abro, o perfume já cai no chão, já quebra, daí fica falando que linda. Vai ser que choro, né? Gente. Ai, que bonitinho. Eu achei que essa roupinha aqui era de, sabe, aqueles tricolosinho lá? Não é. É bem vagabunda, na verdade. Mas lindinho, gostei. Deixa eu tirar aqui. Ai, gente. Tomara que esteja o mesmo cheiro do perfume que eu gostava. Eu gosto, na verdade, né? Porque eu conheço. Vamos lá, vou espirrar aqui. Gente do céu. É totalmente diferente. Tem nada a ver com o Lemale que eu conheço. Gente do céu. Que delícia. Sinceramente, não tem nada a ver com o Lemale que eu conheço, mas aqui ele tem, sabe, aquelas notas frescas de, eu não sei as notas que tem. Gente, mas me remete àqueles perfumes frescos, frescos herbais, sabe? Tem sálvia, alguma coisa lavanda, sabe? Várias notas, assim. Depois eu vou procurar. Mas dos anos 2000, sabe? Tipo o Atmos. Não é igual o Atmos, tá, gente? Mas me faz remeter vibes igual aqueles perfumes lá. Gente, amei. Amei, de verdade. Esperava um perfume, chegou o outro totalmente novo, mas eu amei. Se você gosta de perfumes dessa vibe aí, herbais, sabe? Bem herbais mesmo, cheiro de mato praticamente, você vai gostar muito desse. Nossa, gente, que delícia. Amei. Então, gente, eu não sei se eu faço resenha dele, né? Porque, na verdade, eu só falo de perfume nacional, mas já que eu tô com ele na mão, eu posso fazer resenha pra vocês, se vocês quiserem. Eu amei, de verdade. Lindo, maravilhoso e bem cheiroso. Dentro da lá tem um negocinho pra escurar ele, eu acho. E é isso, então, gente. Quem conhece aí, quem gosta dos Le Male, deixa aí nos comentários, quero saber de vocês. Eu sou apaixonado por Le Male, né? Esse aqui, totalmente diferente, não é o mesmo perfume, eu achava que era. Inclusive, o Bruno Silva lá, ele falou pra mim que não era, que era diferente. E mesmo assim, eu teimei achando que era igual, mas é diferente. Porém, amei, gostei muito. E é isso, então. Deixa nos comentários, quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo, deixa o curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.